. É o Maracaná da Tina, hein? Fala aí, Cris... É o Maracaná da Tina, gente! E aí é o Arbitrani, o nosso equipe Jura Norris. Olha que meio que a torcida, vai entender o que eles estão falando. Pode chegar aí, Zada, que dá um pouco, é. Olha os mascotes. Os jogadores se preparam para o aquecimento, vamos ver o que vai dar esse jogo aí. Até mais.